Vamos lá, gente! Ela é termosa, ela é toda frota E dizem que ela sempre foi assim Gente de galvóis, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Pega essa menina, segura esse peão Quem quiser doar seu coração Chegue de mansinho, me abrace com carinho Que não vai acabar beijando o chão Não tem que dominar, não tem que segurar A brasa vai queimar na sua mão Não sei o que ela traz, mas sei do que é capaz Aposto que ela é pura emoção Beijo de galvóis, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Beijo de galvóis, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Beijo de galvóis, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Do tipo que não olha pra ninguém 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 Do tipo que não olha pra ninguém